Olha, atenção meu povo, um homem atingido por uma bala perdida após uma confusão num bar em Campina Grande. A confusão foi entre um cliente lá do bar e o segurança do local. Não é isso, Rafael Gonçalves? Você é meu irmão que tá ao vivo. Nos traga mais informações, conta em detalhes pra gente entender como foi esse moído. Boa tarde. Isso mesmo, viu Paulo? Muito boa tarde a você e a toda audiência aqui do Correio Verdade. Essa confusão aconteceu na madrugada deste domingo, ontem, envolvendo cliente e também seguranças deste bar que fica localizado na Avenida Eupídio de Almeida, no Catolé, aqui em Campina Grande. Já era madrugada quando houve uma discussão entre o cliente e seguranças. Imagens de circuito do estabelecimento mostram o momento em que o cliente parte para cima da segurança. Há ali uma troca de agressões físicas. Este homem sai do bar dizendo que iria voltar para disparar, para se vingar, na verdade, do segurança. Há um contexto nessa situação inicialmente a partir dessa briga. Só que quem retorna depois é um outro homem abrindo fogo contra o estabelecimento. Foram mais de cinco disparos, pessoas, clientes, estavam em frente ao estabelecimento, saíram correndo desesperados e, infelizmente, um homem de 51 anos, marido de uma funcionária do local, estava esperando a mulher sair do serviço, foi baleado sem ter nada a ver com a situação. Agora, a gente conversa aqui com o sargento Alexandro, que vai trazer detalhes para a gente, sargento, sobre como a polícia ficou sabendo dessa situação, né? O que foi que aconteceu? O que é que vocês têm de informação sobre esse caso? Boa tarde. Boa tarde. Estávamos, no sábado, na operação Cidade Segura. E, por volta das duas e meia da manhã, recebemos um comunicado através do CICC que um estabelecimento, hora extra, lá no bairro do Catolé, teria tido uma discussão entre um cliente e um segurança. Então, deslocamos em apoio a viatura de rádio-patrulha. Ao chegar no local, mantivemos contato com o segurança e o segurança informou que já tinham colocado o cliente para fora do estabelecimento. Só que, quando o cliente saiu do estabelecimento, ele indagou que possivelmente iria se armar e retornava ao local. Então, fizemos rondas no local e não foi localizado. E também o segurança nos repassou a placa do veículo e também informou que o rapaz, o cliente, saiu em um carro adesivado com o nome Soforte Vigilância. Então, fizemos rondas. Posteriormente, recebemos novas informações através do CICC que vários disparos no mesmo estabelecimento. Ao retornarmos, encontramos, foi constatado uma vítima com um disparo na perna e o cliente já tinha tomado destino e ignorado. Feito rondas e não foi localizado. Em relação a essa pessoa baleada, um homem que não tinha nada a ver com a situação. Qual o estado de saúde dele? O que a polícia sabe? Tomei conhecimento que o mesmo deu entrada no trauma, mas já recebeu alta. Já está na sua residência. E agora a investigação segue à polícia para saber onde esse homem que disparou está, né? Positivo. Foi informado ao dono do estabelecimento e também ao segurança que fossem até a delegacia apresentar essas filmagens à autoridade competente para as providências cabíveis. Sargento, muito obrigado pelas informações. Paulo, o que fica nessa situação toda é que, infelizmente, não estamos seguros em lugar nenhum. Um cliente que poderia ter resolvido a situação e ir embora, decidiu retornar, abriu fogo, outras pessoas estavam no local, por pouco não foram atingidas e não teria aí se transformado numa tragédia ou até mesmo numa chacina, uma vez que ele disparou mais de seis vezes lá no estabelecimento. Eu volto com você. Eu concordo plenamente com você, Rafael. Um grande abraço. A pessoa estava na hora errada, no lugar errado. Foi o alvo errado de uma confusão em que ele não tinha absolutamente nada a ver. Porém, porém, nada justifica. Numa briga qualquer, numa discussão qualquer, a pessoa em casa se armar, seja essa uma arma legal ou ilegal, e vir atentar contra a vida de qualquer pessoa. Lamentável, viu?